E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Almeida e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E tô gravando esse vídeo aqui rapidinho só pra gente falar sobre a mais nova atualização do InstaPro. Tem gente que tá falando que não tá conseguindo atualizar, tem gente que tá querendo saber os novos recursos, se a versão tá bugada, se não tá. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal porque isso ajuda bastante a gente, tá bom? E presta bastante atenção no vídeo porque eu vou passar umas dicas a mais e enfim, vai valer a pena. Então simbora analisar essa mais nova versão do InstaPro. Olha pessoal, o meu primeiro recado vai ser pra quem já usava o InstaPro porque infelizmente nessa mais nova versão não vai ser possível instalar por cima, tá bom? Então se você já usava o InstaPro, você vai precisar desinstalar o aplicativo, tá bom? Vai ter que desinstalar o aplicativo pra poder instalar a mais nova versão. Geralmente dá pra instalar por cima, né? Mas essa atualização aqui, o desenvolvedor pediu pra fazer isso, pra desinstalar a antiga. E também porque se você tentar instalar por cima, não vai dar certo. Então faz isso que eu tô falando, desinstala o seu InstaPro antigo pra você conseguir instalar essa mais nova versão. Mas vale ressaltar que isso daqui é um caso isolado, geralmente dá pra instalar por cima sim. É só essa versão que infelizmente não deu. Mas vamos abrir aqui o InstaPro pra falar sobre as novidades. E a primeira coisa que eu reparei é que o layout dele tá diferente. Tá vendo que ele não tá exibindo aquela sacolinha aqui embaixo? Pois é. E eu acho que isso é um recurso exclusivo do InstaPro porque, olha só, eu tenho outros Instamods aqui no meu celular. E como, por exemplo, no Instander, ele aparece a sacolinha. Já no InstaPro, ele não aparece. Então, pelo menos no meu ficou com esse layout. Eu acho que o de vocês também vai ficar. Deixa aqui nos comentários. Mas eu, particularmente, prefiro sem a sacolinha. Então, se você gosta desse tipo de layout, eu acho que você vai amar utilizar o InstaPro. Outra coisa que tá acontecendo no layout dos Instamods agora é que eles estão ficando com uma margenzinha aqui na parte de baixo. Tá vendo? O InstaPro tá assim, o Instander tá assim. E a maioria das novas versões do Instamod estão com essa margenzinha. Por enquanto, a gente não sabe como é que tira. Mas é importante falar isso pra vocês, tá? Tem essa margenzinha aqui. Mas é até bom que isso evita toques acidentais nesse botão aqui de gestos, né? Porque, às vezes, quando é coladinho aqui... Olha só, quando não é coladinho aqui... Aí, às vezes, pode acabar atrapalhando na sua navegação. Então, agora tem uma margenzinha. Mais uma vez, repito, a gente não sabe como é que tira essa margem por enquanto. Mas, quando souber, vocês serão avisados, tá bom? Uma coisa que eu amo de paixão no InstaPro, e com toda certeza é o meu recurso favorito, é o lance de você conseguir fazer o download dos seus stories com música. Enfim, tá tocando uma música da Lana Del Rey aqui no meu story. E, geralmente, quando eu tento baixar os meus próprios stories com música... Olha só. Geralmente, a gente clica aqui em salvar vídeo, né? E ele só deixa a gente salvar o story sem a música. Só que, com o InstaPro, ele tem essa opção aqui, ó, de fazer o download da mídia. E, quando você clica em fazer download da mídia, ele vai baixar o seu story mesmo com a música. Então, isso é realmente muito bacana e, com toda certeza, é o meu recurso favorito do InstaMod. Do InstaPro, no caso, né? Um outro recurso que eu amo de paixão no InstaPro é porque, quando você entra num perfil de uma pessoa que não te segue, ele aparece aqui, em vermelho, falando que essa pessoa não segue você. Tá vendo? Falando not follows you. Pois é. Então, ele já indica e isso é muito legal. Outra coisa bacana, só que é um recurso pequeno, é que você, quando toca e segura, assim, na bio da pessoa, você pode selecionar a bio do Instagram dela pra você copiar, traduzir, fazer qualquer coisa. E, também, aqui na parte dos comentários, perceba que tem uma opção aqui, bem pequenininha, desse lado, chamado Translate, que é pra você traduzir o comentário dessa pessoa. Aí, você pode... Aqui, no caso, já traduziu. Eu posso copiar ou, então, dar só um OK. E outro recurso legal é porque você pode copiar o comentário da pessoa. Então, esse cara comentou isso daqui, eu clico em Copy, ele copiou, e eu posso, simplesmente, chegar aqui e colar o comentário. Então, é como se eu digitasse a mesma coisa. Sem contar naquelas outras funções que a gente já tá careca de saber, né? De tocar e segurar em cima de um vídeo pra escolher o tempo, de fazer o download da mídia, né? Fotos, vídeos, IGTV, Reels também. Vou vir aqui no meu perfil pra gente ativar as funções básicas do InstaPro, porque, como você acabou de reinstalar ele, vai ter que refazer as configurações, tá? Inclusive, tem um vídeo de dicas atualizadas, se você quiser assistir. As dicas estão muito atualizadas e vai funcionar perfeitamente nesse InstaPro aqui. Vou clicar aqui nessas três barrinhas de cima. Vou vir em InstaPro Settings. Vou dar um close aqui. Aqui vamos descer. Aqui nessa opção de privacidade, temos aqui... Aqui alguns recursos, né? Pra você entrar em modo fantasma, né? Ninguém vê que você tá vendo os stories da pessoa. Ocutar que você tá digitando. Ocutar que você tá vendo o chat. Só que eu não recomendo que você ative isso pra não cair o seu engajamento. E caso precise usar, usa e depois desativa tudo, tá? Aqui nessa opção de baixo, eu recomendo que você deixe habilitado Fotos em Qualidade Máxima, que essa é a primeira opção. Ativa essas outras opções aqui também que eu tô ativando, tá? Inclusive, Increase Stories Quality. Aqui, em Open Stories em Full Screen, é pra você abrir o story em tela cheia. Então, se você gosta de abrir o story e deixar ele na tela cheiona, você pode ativar essa opção. Eu geralmente não gosto, mas se você gostar, ativa essa opção aqui pra deixar ele em tela cheia. Essa daqui é pra remover aquelas bordinhas pretas dos stories. E isso daqui é a opção pra não cortar os seus stories, né? Pra não ficar cortadinho assim. Agora vamos voltar. Aqui, em Feed and Stories, é pra você começar os vídeos já com som. Se você não quiser isso, pode desativar. Isso aqui é pra desabilitar os stories pra não ficarem pulando sozinhos, né? Ou seja, o story só vai pular se você apertar. Isso aqui é pra começar os stories sempre com som. Ah, gente, perdão. Esse é pra começar os stories com som e esse é pra começar os vídeos com som. Eu confundi na hora de falar. Auto-reproduzir os Reels. Enfim, tá bem auto-explicativo aqui. Só que essa partezinha é em inglês, tá? Mas dá pra entender. Aqui, em Special Features, é pra desativar os anúncios. Eu geralmente deixo os anúncios rolando, mas se você quiser deixar desativado é uma opção sua. E aqui eu não habilito mais nada, é só voltar. E agora nós vamos ativar alguns dos comandos no modo desenvolvedor que eu acho fundamentais. Basta tocar e segurar aqui na casinha, na parte de baixo. Vira até Modify Quick Experiment Settings. E o primeiro comando que eu vou digitar vai ser 60s pra gente conseguir fazer os Reels de 60 segundos. E aqui a gente vai ativar a primeira chavinha e a terceira que fala que is enabled, tá bom? Depois que você tiver ativado isso, você já vai conseguir fazer Reels de 60 segundos. Mas a gente vai ativar mais um comando, tá bom? Que é um comando pra você fazer pesquisas no chat do seu direct. É um comando que eu passei no vídeo mais recente de dicas pro Instamod. Se você quiser ver ele completo, o card tá aqui em cima, tá? E o nome do comando pra fazer pesquisa no chat é search in chat. Desse jeitinho. E você vai habilitar essas duas chaves. Nossa, eu tô falando muito errado hoje. O vídeo vai ficar cheio de corte. Agora é só você fechar o seu Insta Pro. Agora você vai abrir o Insta Pro de novo. Vamos conferir se deu certo a ativação dos comandos. Primeiro eu vou arrastar aqui pros Stories. Vamos ver se o Reels funcionou. Vamos abrir aqui Reels. Já tem a duração de 60 segundos, tá vendo? 15, 30 e 60. Deu certo o do Reels. Agora vamos ver a da pesquisa no chat. Vou abrir aqui um chat qualquer. Deixa eu abrir aqui. Abri aqui um chat. Vou clicar aqui nesse izinho. Tá vendo que aparece um izinho na parte de cima do chat? Você clica aqui. E temos a opção de pesquisar na conversa. Agora quando eu clico aqui em pesquisar na conversa, eu posso pesquisar por um determinado termo. Assim como funciona no WhatsApp. Vou digitar a palavra site. E vou dar um pesquisar. E ele já trouxe aqui pra mim todos os resultados de quando a gente mencionou a palavra sites na conversa. Aí toda vez que eu clico, ele vai me levar na parte da conversa onde a gente falou isso. E prontinho galera, ele encontrou o termo aqui na nossa conversa. E achei essa função muito show de bola. Pois se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve logo. Eu não vou voltar pra outra câmera, vou me despedir por aqui mesmo. Mas deixa aqui nos comentários qual foi a sua função favorita do InstaPro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe pra algum amigo seu. E eu vou ficando por aqui gente. Um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.